Mas a nossa palestra não tem esse objetivo de falar de escritores paraibanos. Eu vou passar agora para a literatura do sertão paraibano. Bom, esse é o objetivo dessa nossa palestra aqui, desse início, falar do escritor paraibano, é porque tem muita gente de fora, de outros estados que com certeza não conheciam algumas informações que eu dei nesse momento. Então, eu queria dizer que no século XIX, eu acho que a maioria daqui é do século XX, a maioria das pessoas que estão aqui é do século XX, a maioria, mas no século XIX praticamente não existia literatura. Na Paraíba e muito menos no sertão paraibano. Praticamente não existia. Para vocês terem uma ideia, durante o período que eu estive escrevendo a minha cestologia, eu fui adquirir a maioria dos livros, a maioria dos livros que falavam, falavam sobre o sertão paraibano, falavam sobre a Paraíba. e pasmem os senhores, pasmem os senhores. Eu vou dizer aqui o que tinha no século XIX de história e de literatura. Era o dicionário geográfico, histórico e descritivo do Império do Brasil, de Santo Adolfo, que é de 1845. Então, se você quisesse alguma informação, você tinha que ter esse dicionário de Santo Adolfo. É de 1845. Depois tinha o atras do Império do Brasil, de Cândido Mendes de Almeida, que é de 1868. Depois o atras do Brasil, do Barão Homem de Mello, que é de 1872. Quando foi em 1887, aí nós temos um livro fantástico, de Elias Hegman, que é a descrição geral da Catania da Paraíba, que foi publicado, foi escrito, logicamente, na época, no século XVI, mas só foi publicado em 1887 pela revista do Instituto Arqueológico de Pernambuco. Fora esse livro, não tinha mais nada para você pesquisar sobre a Paraíba. Para vocês terem noção, que é a precariedade que nós temos. Logicamente, quem escrevia eram os estrangeiros que visitavam por aqui, que passavam por aqui. Até o Diário da Grandeza do Brasil, que foi escrito por Ambrósio Fernandes Brandão, na Paraíba, que é um livro importante da nossa história, ele só foi publicado em 1930 pela Academia Brasileira de Letras. Então, o resumo era esse. Qual o material que nós tínhamos de pesquisa para os livros que tinham escrito. Eram todos os livros que não foram escritos na Paraíba. Eram livros escritos no Rio de Janeiro, em Recife. E, finalmente, quando foi em 1892, aí apareceu um escritor, um jornalista, chamado Irineu Joffre. e ele escreveu Notas sobre a Paraíba, em 1892. É o primeiro livro de história que nós temos aqui na Paraíba. Então, este era o resumo do que tínhamos sobre o sertão da Paraíba, as informações que tínhamos sobre o sertão da Paraíba no século XIX. No século XIX. Eu tive que comprar todo esse material. Aliás, todo o livro que eu citar aqui, todo o livro que eu citar durante esse nosso bate-papo, nós temos na nossa biblioteca. Todos esses livros. A maioria são livros raros. 90% dos livros que eu citar aqui são em primeira edição. porque eu gosto muito de livro, gosto de pesquisar, de saber da história do livro. E isso é muito bom. Esse é o meu hobby, né? Eu sou engenheiro de profissão, trabalho oito horas por dia na empresa de saneamento, mas nos meus horários de lazer, de descanso, eu estou lendo, eu estou vendo o livro. Esse é o que adoça a minha vida. aí terminamos o século XIX sem nada. Sem nada de literatura no sertão paraibano. Eu tive a curiosidade para mostrar depois a força do sertão, a força do sertão da Paraíba, que eu sou do Instituto Histórico Geográfico Paraibano. Eu fiz um levantamento dos 48, essa semana eu tirei para ligar para todo confrado do Instituto Histórico Geográfico Paraibano para saber onde ele nasceu. Eu queria saber para a gente ter um perfil, isso é mania de engenheiro, para ter um perfil dos sócios, dos historiadores da Paraíba. E eu cheguei aos seguintes números. João Pessoa, que é a capital, tem 11 sócios, 11 historiadores. A cidade de Passos tem 7 historiadores. E a cidade de Santa Rita tem dois historiadores. O restante das cidades é apenas um historiador. Então, existe uma força muito grande aqui da nossa região. 25% de todos os historiadores que estão no Instituto Histórico Geográfico Paraibano são aqui do sertão. 25%. É uma força muito grande. Então, nós temos aqui grandes valores no sertão. O sertão da Paraíba tem também o seu valor. eu não vou citar aqui nominalmente, mas na cidade de Passos nós temos sete. Nós temos sete historiadores no Instituto Histórico Geográfico Paraibano. Desses sete, nós temos cinco que são da confraria dos 100 bibliófos do sertão paraibano. Mas vamos voltar agora para a nossa cidade de Passos. vamos trabalhar agora com a cidade de Passos. A cidade de Passos, para quem não conhece, ela é a quarta cidade em população. Ela é a quarta cidade em população na Paraíba. A primeira cidade é João Pessoa, depois em Campina Grande, terceiro em Santa Rita, e em população a cidade de Passos é a quarta cidade. Agora, em importância social, cultural, econômica, aí a cidade de Passos é a terceira cidade do Estado em importância. E tem uma coisa interessante que eu acho em Passos, é uma cidade muito católica e também ela é arrodeada de cidades com nomes de santos. Então, a cidade de Passos aqui, ela faz fronteira com a cidade de São Mamédio, São Mamédio, São José de Bonfim, São José de Espinharas, Santa Terezinha, e o único distrito que ela tem é o distrito de Santa Gertrudes. Então, é uma cidade muito católica, muito cristã, a cidade de Passos. E, na verdade, pesquisas indicam isso, apenas como informação para as pessoas que querem conhecer a cidade de Passos. Aqui na nossa cidade, Alcino, nós temos o Instituto Histórico Geográfico de Passos, Nós temos a Academia Patuense de Artes e Letras e temos a Confraria dos 100 Bibliófilos. Eu queria me deter agora um pouco na confraria, porque qual foi o objetivo da criação da confraria dos 100 Bibliófilos do Sertão Paraibano? Porque o nosso objetivo era acabar aquele marasmo cultural que existia na cidade e existe nos lugares. então nós iniciamos, foi um trabalho muito grande para você conseguir um amplio de 100 pessoas interessadas em livros e em leitura no Sertão aqui e nós conseguimos chegar ao número de 100. E depois ficou muitas solicitações, muita gente pedindo para participar da confraria. Então, eu me reuni com a diretoria e nós criamos um confrado especial. Em apenas uma semana, nós tínhamos decidido que seriam 10 vagas para confrado especial. Em apenas uma semana foram esgotadas essas vagas. Eu tenho que me reunir novamente, eu tenho que me reunir novamente com a diretoria para abrir mais vagas de confrado especial. Porque nós não podemos admitir que um nosso conterrâneo, uma pessoa que gosta de literatura, se interessa pela literatura do Sertão e da Paraíba, que está morando em São Paulo, que está morando no Rio de Janeiro, não tem oportunidade de participar da nossa confraria. Hoje nós temos gente, tem patuense hoje da confraria que mora na Austrália, nós temos gente em todos os lugares do nosso país, aqui na confraria dos 100 bibliófos. A nossa confraria, ela já publicou, é uma confraria diferente, eu também sou da confraria dos bibliófos do Brasil, mas a nossa confraria é diferente. mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro, dizer que a confraria, ela, 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 o sócio da confraria, ela tem a obrigação de comprar apenas um livro por ano e pode participar do livro, o primeiro livro já está esgotado, que é esse aqui, a antologia da poesia do Sertão. Esse livro aqui já está esgotado e participaram dele, 27 bibliófos, só quem pode participar das antologias e do risco publicado pela antologia são os bibliófos, são os confrados e confreiras que participam da confraria. Esse é o primeiro livro, já está esgotado também o segundo livro, que foi de 2020, esse aqui, é a antologia da crônica do Sertão, aí aqui já participaram 46 bibliófos, 46 confrados e confreiras participaram dessa segunda antologia da crônica do Sertão, que é da confraria dos 100 bibliófos do Sertão paraibano. O nosso terceiro livro vai ser a antologia do conto do Sertão, então nós já começamos a receber o material dos nossos bibliófos. Tem uma coisa interessante nesse livro que eu queria mostrar a vocês é o seguinte, no final do livro você tem a relação de todos os bibliófos, se você é bibliófos, você vai estar lá na relação no final do livro. Cada vez que você participa do livro, da antologia, você tem um asterisco ao lado do seu nome. Se você participou de três vezes, você vai ter três asteriscos. E é um trabalho interessante porque muita gente que estava ali e gostava de ler, mas nunca teve oportunidade de publicar nada e foi um estímulo muito grande para essas pessoas. É tanto que no primeiro livro foram 27 pessoas e agora foram 46 pessoas que participaram da antologia da crônica do sertão. Esse ano de 2021 vai ser um ano interessante. Por quê? Porque já devido à nossa experiência, uma experiência exitosa, nós vamos presentear os bibliófilos com um livro surpresa, que é o livro do ano. Nós vamos presentear. E quem está cuidando desse livro surpresa é um livro que fala das coisas do sertão. É o nosso confrade Evandro da Noga. Evandro da Noga é uma das seguras importantes da nossa literatura, uma origem pessoa da nossa literatura. Ele escreveu, ele escreveu apenas um romance, mas ele é poliglota, mais de dez línguas, é linguista, é historiador, faz parte do Instituto Histórico Geográfico, e ele escreveu um livro interessante, que é A Glândula Pineal do Urubu. Aqui é tudo assim, é a influência do ralos solar na menstruação da borboleta, a glândula pineal do urubu. Mas quem já leu Eras de Roterdan, O Elogio da Loucura, sabe que isso é uma coisa normal no meio de quem escreve e quem mora aqui, porque tudo aqui é misterioso, o sertão, o sertão é uma coisa misteriosa, é uma coisa fantástica, é uma coisa insólita, o sertão, e o sertão aqui no Nordeste é uma coisa interessante, todo dia se descobre alguma coisa. Mas nós vamos falar, eu só queria falar assim, rapidamente, sobre a confraria, porque a confraria foi a que nos levou para esse bate-papo hoje aqui, saudável, um bate-papo muito bom que vai iniciar daqui a pouco, porque até agora é um monólogo, daqui a pouco a gente vai iniciar e a gente vai poder tirar dúvida de muita gente. Então, eu não vou agora mais falar sobre a literatura do sertão, que é muita coisa. Então, eu vou me restringir agora a falar sobre a literatura da minha cidade, a cidade de Patos, que é a Morada do Sol. Essa cidade aqui é uma cidade fantástica, é uma cidade, quem conhece o mapa da Paraíba, a Paraíba, porque a Paraíba, ela é feminina, a Paraíba, ela tem uma cintura, olha o mapa da Paraíba, ela tem uma cintura, ela é feminina, por isso que é tão desejada a Paraíba, é tão querida, porque é um estado, só quem mora aqui é quem sabe, e só quem visita é quem sabe, quem conhece as praias de João Pessoa é quem sabe o que é a Paraíba, é uma cidade fantástica. lá no meu apartamento em João Pessoa, é impressionante, a quantidade de pessoas do sul do país que moram, se aposentaram, as pessoas se aposentaram e vieram morar em João Pessoa, as pessoas lá, a maioria, a grande maioria são pessoas que moram aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de Santa Catarina, e várias cidades do sul do país moram em João Pessoa, porque é uma cidade muito tranquila. Mas vamos agora ao objetivo, ao objetivo da nossa, da nossa conversa de hoje, desse bate-papo na sala de gestão de ideias. Eu queria falar com vocês sobre cinco escritores aqui da minha cidade. Eu disse a vocês no princípio dessa conversa que nós não tínhamos nenhum escritor no século XIX, mas eu menti. Nós temos uma figura extraordinária chamada Silvino Pirauadilina. É o meu patrono, ele é o meu patrono na Academia de Artes, na Academia Patuense de Artes e Letras. Silvino Pirauadilina, eu não sei se vocês já ouviram falar nele, mas ele, ele nasceu em 1848, morreu em 1903, era um cantador de viola, ele era um poeta de bancada. Para vocês terem noção de Silvino Pirauadilina, ele foi quem escreveu o primeiro foi Letra de Cordel do Brasil. Segundo Câmara Cascudo, foi Silvino Pirauadilina quem escreveu o primeiro romance de Cordel do Brasil. E se é do Brasil, é da América Latina. Para você ter noção da importância de quem é Silvino Pirauadilina. escrevi um livro sobre ele para resgatar todo o material da vida e obra de Silvino Pirauadilina. Ele chama O Gênio da Literatura de Cordel. Silvino Pirauadilina. Esqueci de trazer aqui para mostrar para vocês esse livro. O Gênio está esgotado desse livro, eu não tenho, eu acredito que eu só tenho um livro. É Silvino Pirauadilina. Eu vou dizer outra coisa que ele fez aqui e a maioria de vocês não tem conhecimento. Ele foi quem criou a cestilha para expandir a ideia. Porque antigamente os versos dos cantadores de Vióra eram quadra, eram quatro versos. Mas não tinha como expandir as ideias. Silvino Pirauadilina. Então, Silvino Pirauá introduziu a cestilha e a obrigação do adversário comprou o primeiro verso da resposta, rimando com o outro deixado pelo contendor. É a regra da deixa. Foi Silvino Pirauadilina aqui, aqui na cidade de Patos. Silvino Pirauá, ele foi discípulo do maior cantador de viola do Brasil, chamado Romano da Mãe d'Água, Romano do Teixeira. Aqui, vizinho aqui. Nós somos vizinhos à Teixeira, à cidade de Teixeira. Nós somos vizinhos ao Pico do Jado, que é o pico mais alto da Paraíba aqui. Nós somos vizinhos aqui. Nós estamos no Soté da Serra do Teixeira. Isso aqui, isso aqui, nós temos um teixeirense aqui, o poeta Luiz Rodas, que é nosso, é nosso confrado. A região de Teixeira era uma região fértil em cantadores de viola. Aí um dia, Silvino disse, papai, eu vou, eu vou, eu vou para Teixeira, que eu quero aprender a tocar viola. E ele só queria aprender a tocar viola com o maior cantador de viola, que se chamava Romano do Teixeira. Quem não, quem já não ouviu falar sobre a grande peleja entre Inácio da Catingueira e Romano do Teixeira. Eu, eu já adquiri cerca de uns 30 livros só registrando essa peleja entre Inácio da Catingueira e Romano do Teixeira aqui na cidade de Páscoa. Essa cantoria aconteceu, vocês estão olhando aqui, umas janelas aqui, aqui no meu escritório. se você sair aqui por essa janela, você vai ter a igreja aqui de Nossa Senhora da Conceição e por trás vai ter a Rua da Feira da Fruta, que hoje é Pedro Caetano, foi onde aconteceu essa grande peleja. Essa peleja é citada por Leonardo Mota, é citada por Câmara Cascudo, por origem nessa, né? uma série de escritores, os grandes folcloristas do Brasil, eles tiveram a obrigação de falar sobre essa grande peleja entre Inácio da Catingueira e Romano do Teixeira. Então, Silvino Pirauá de Lima foi aprender com esse homem e voltou e aprendeu. Aí escreveu o primeiro romance rimado do Brasil, chamado A História de Zezinho e Mariquinha, foi no século XIX. aí começa a história da literatura aqui da Cidade de Paz, com esse grande personagem da nossa história literária, chamado Silvino Pirauá de Lima. Eu vou dizer outra coisa de Silvino Pirauá de Lima que muita gente não sabe. O Alto da Compadecida de Ariane Suassuna foi inspirado também no folheto A Peleja da Alma de Silvino Pirauá de Lima. A Peleja da Alma de Silvino Pirauá de Lima. Teve um período aqui que eu fui vereador em Paz e eu não me furtei. Ele não tinha nenhuma homenagem aqui na nossa cidade. E coloquei, consegui aprovar na Câmara de Vereadores da cidade, consegui aprovar o nome de uma rua para o Silvino Pirauá de Lima. Aí tem uma rua hoje com o nome de Silvino Pirauá de Lima. Mas não só foi isso, não. Eu, nessa época, eu, eu, foram 20 projetos de lei que eu consegui aprovar na Câmara Municipal colocando o nome de todos os cantadores de viola de paz, todos os cantadores de viola de paz e todos os escritores de paz. Foi colocado o nome de uma rua com o nome dele. Eu acho que é o mínimo, é o mínimo, já que o poder público, todo mundo sabe que o poder público é muito omisso nas coisas da cultura, todo mundo sabe disso. era o mínimo que a gente poderia fazer, era colocar, imortalizar, que já não precisava, porque Silvino não precisava ser imortalizado numa rua, mas pelo menos as pessoas passarem e perguntarem quem era esse Silvino Pirauá de Lima. Então, essa figura extraordinária. Eu queria aproveitar e depois, para contar uma breve história aqui de Silvino, que era um homem pobre, Silvino era um homem muito pobre. E Silvino, para você ter noção, ele, por causa da seca aqui, ele foi embora de Pátio. Teve um período, teve uma seca aqui no Nordeste muito grande, ele foi embora da cidade de Pátio, foi para o Recife. E no Recife, quando a esposa dele morreu, ele foi lá para o ele foi lá para o mercado São José no Recife, que começa o Recife, sabe? Mercado tradicional, o mais antigo mercado da cidade. Ele foi cantar para poder conseguir dinheiro para comprar a mortália da esposa. Esse é Silvino Pirauá, esse gênio da literatura do Cordel. Segura extraordinária. Silvino morreu depois em Bezerros, em 1913, de Varíola, de Varíola, as vacinas, né? É tão questionado, morreu porque de Varíola. E depois, Silvino tem alguns discípulos. Um discípulo de Silvino, depois que Romano morreu, tem um filho de Romano do Teixeira que se chama Josué Romano. Josué Romano, pediu a Silvino para ensinar a ele a cantar viola, a ser cantador de viola. E Silvino ensinou a ele, foi um discípulo de Silvino. E eles cantaram muito pelo Nordeste, eles saíram pelo Nordeste cantando nas feiras, nas cidades, nos convites, nos casamentos. agora, Josué foi para o Pará. Josué foi para o Pará e quando chegou no Pará ele conseguiu muito dinheiro. Josué foi trabalhar lá com uma borracha, conseguiu muito dinheiro quando voltou. Quando ele voltou para a pasta, o pai dele voltou importante. Voltou cheio de dinheiro no bolso, você já imaginou? Cheio de dinheiro no bolso. Ele era um cantador também extraordinário. Eu tenho uma fotografia dele que eu consegui de Josué, uma fotografia que eu consegui com os descendentes da família dele. Eu tenho essa fotografia de Josué. E você vê que era uma figura, uma elegância, bem vestida naquela época, no início do século XX. Ele chegou na cidade de Passos e saiu para cantar com Silvino. Silvino era pobre, uma pessoa humilde, era muito humilde Silvino e não vestia muito bem, não se vestia muito bem. Aí, eles foram cantar aqui na cidade de Passos, aqui perto da bodega de Manduri. Aí, Josué terminou dizendo assim, um homem que traje assim não canta para a classe alta. Um homem que traje assim não canta para a classe alta. Aí, Silvino disse, se em mim notarem falta, é devido à convivência ter relações com pessoas despidas de inteligência que, além de velhas caducas, nunca tiveram ciência. Esse é o Silvino tirar o ar de lima. É uma figura extraordinária. Outra vez, ele com o irmão dele, o irmão de Silvino também, Zé Martins, era cantador de viola. E, antigamente, antigamente, você sabe, no início do século, não existia, não existia rádio, não existia nada. E o cantador de viola era convidado para os casamentos. Ele era convidado para os casamentos. Quando você queria saber se um casamento era bom, tinha sido bom, tinha sido importante, perguntava assim, qual foi o cantador de viola? Qual foi o cantador de viola? Sei lá. Aí se dissesse, foi Romano Teixeira, ixi, foi um casamento muito grande, foi um casamento muito importante. Foi Silvino Pirauaduim, mas foi um casamento importante. Quer dizer, a importância do casamento estava no convidado, no artista que ia para o casamento. E, certa feita, encontraram-se num casamento desse Zé Martins, Zé Martins, que era irmão de Silvino Pirauá, Germano da Lagoa e Silvino. Aí deram um moto, vocês sabem o que é um moto, tudo são honras da casa. Tudo são honras da casa. Aí Zé Martins, o irmão de Silvino, começou. Da casa viva a furquia, porta batente e frechais e as criações naturais que a dona da casa cria. Lençol, toalha, rudia, vasilha, fundo e rasa, fogão, lenha, cinza e brasa, linha, tijolo e parede, cama, travesseira e rede, tudo são honras da casa. A Germano da Lagoa afinou a viola e disse, da casa viva a fronteira, calçada quino e oitão, armário, baú, caixão, sala, corredor, traseira, quartinha, pira e chaleira e o bico por onde vaza, torno, pote, copa e asa, chinelo, botinha e meia, caiba, prego, ripteia, tudo são honras da casa. Aí todo mundo ficou esperando o Silvino tirar o ar. Aí Silvino era um gênio, ele tinha outra visão das coisas. Aí Silvino disse, a honra mais importante que na casa dá um dom é um homem honesto e bom com uma esposa brilhante, o poeta vigilante faz o verso e não se atrasa, glosador não me enviasa, nem me faz sair da linha, quarto, secreta, cozinha, tudo são honras da casa. Então, esse é Silvino tirar o ar do livro. Esse é o Silvino, esse é a honra da história de Patos. Nosso primeiro grande escritor aqui era poeta de bancada. Silvino escreveu, Silvino escreveu, que todo mundo tem que ler, rapaz, não tem pronto correr. Todo mundo tem que ler o de Silvino Pirauá de Linha, a história do capitão do navio. A história do capitão eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês. Eu trouxe aqui, hoje eu trouxe ali, a minha biblioteca fica aqui, mais abaixo, aqui eu tenho um sobrado antigo, a minha biblioteca fica aqui abaixo, mas aí eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês aqui. Esse aqui, ó, é a história de Zezinho Mariquinha. Esse aqui foi o primeiro romance rimado do Brasil, esse aqui. Esse aqui foi o primeiro folheto de cordeiro do Brasil. Logicamente, essa edição aqui que eu trouxe aqui é da coleção Luzeiro, não sei se vocês se lembram dessa coleção, mas eu tenho outros, outros, eu não trouxe aqui porque eu tenho medo de andar com isso, mas aqui está a história de Zezinho Mariquinha, de Silvino Pirauá de Linha. Olha aqui como é interessante, ó. Vou mostrar para vocês agora a história do capitão do navio, ó, ó o capitão do navio. Está vendo? A história do capitão do navio. É um negócio fabuloso, rapaz, isso aqui. Tem que ler isso aqui, né? Vou narrar uma história do tempo da inocência de um homem que sofreu a mais horrenda inclemência sem se maldizer da sorte e sem faltar a paciência. É uma coisa extraordinária você conhecer e falar sobre essas coisas aqui do sertão paraibano, né? Isso aqui é um celeiro. Isso aqui é uma fonte inesgotável. para escritor e para poeta, né? É uma fonte inesgotável. Tem que conhecer, tem que vir para... Mas vamos passar para o nosso segundo. Eu vou passar aqui João Rodrigo Coriolando de Medeiros, nasceu aqui também na cidade de Passos. Ele foi o fundador da Academia Paraibana de Letras. Ele foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Paraibana de Letras. João Rodrigo Coriolando de Medeiros. E foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Eu tive oportunidade, né? Sempre quando a gente está em algum lugar, a gente tem que ter oportunidade para fazer alguma coisa sobre a cultura. quando eu fui do Conselho Estadual de Cultura, eu consegui, eu consegui a publicação do livro mais importante dele, que é o Dicionário Corográfico do Estado da Paraíba. Dicionário Corográfico do Estado da Paraíba. Eu tenho todas as edições desse dicionário. Mas nesse período já estava esgotado e eu consegui através do Conselho Estadual de Cultura. Ele tem um romance só e alguns livros de memória. Uma pessoa, uma figura extraordinária, João Rodrigo Coriolando Medeiros. Não vou falar muito sobre João Rodrigo porque eu quero me deter mais um pouco em Alírio Meira Vanderlei. Alírio Meira Vanderlei, o que motivou o nosso confrade e poeta professor Alcino Miller havia a cidade de Patos. É uma figura extraordinária. Uma figura extraordinária da nossa literatura. Alírio, ele dizia, para você ter noção de quem é Alírio, era um homão, parecia um alemão, era chamado Louro do Jabre. Alírio era chamado Louro do Jabre. Os inimigos dele chamavam Louco do Jabre, o Louco do Jabre. Chamavam Louco, mas era o Louro do Jabre. Ele, Alírio, ele dizia que era filho de uma pedra e um raio de sol. Quando ele dizia. E Alírio, eu me interessei por Alírio porque Alírio fazia parte da história e do folclore das pessoas que tinham uma certa cultura aqui na cidade de Patos. Essa casa que eu estou aqui é a casa dos meus avós. Essa casa aqui minha família, a família Mota é de Caruadu, é de Pernambuco. E meu avô veio para aqui em 1930. E ele comprou essa casa que eu estou aqui. Hoje é minha, essa casa aqui. Eu herdei essa casa. É no centro da cidade. E na calçada aqui o pessoal sentava porque antigamente, hoje não tem mais esse costume, antigamente as pessoas sentavam na calçada para conversar. E principalmente no sertão. Ainda tem muita gente que senta na calçada. Por quê? Porque é uma cidade muito quente, aí você vai o quê? Vai esperar o Aracati. Que é o... Mexi aqui em alguma coisa. Então, você ia esperar o Aracati. Quando chega oito horas, mais ou menos, nessa hora começa a chegar o vento. É o Aracati. E todo mundo ia ficar nas calçadas. E durante essas conversas eu ouvi muita história. Muita história de Alê de Wanderlei. Me interessei sobre a vida e obra de Alê de Wanderlei. Mas Alê de Wanderlei escreveu muitos livros, mas publicou seis livros. E ninguém tinha esses livros. Então, eu posso até escrever um livro da história de como eu consegui os livros de Alê de Wanderlei. Porque não é brincadeira. Foram mais de 30 anos para conseguir toda a obra de Alê de Wanderlei. Eu não só consegui toda a obra, porque é tudo em primeira edição, não tem nenhuma segunda edição. O último livro que ele publicou foi em 1954. É o último livro que ele publicou. Então, todos os livros são esgotados. São raros as pessoas que têm esse livro. Então, eu fui, ao longo desses 30 anos, conseguindo os livros de Alê de Wanderlei. Não só isso. Depois eu descobri porque Alê de traduziu alguns livros do russo. Eu vou comentar isso separadamente aqui com vocês. Eu queria mostrar e apresentar para vocês o primeiro livro de Alê de Wanderlei. Esse aqui, ele está até plastificado aqui. O primeiro livro de Alê de Wanderlei é esse aqui, Só o Criminoso. Ele escreveu aqui em uma casa histórica que bem pertinho de onde eu estou aqui. Essa casa foi demolida porque aqui na cidade de paz ninguém tem respeito pelo patrimônio histórico, ninguém tem respeito. Eles destruíram a casa que era do pai dele. O pai dele foi um quebraquilista chamado Rodão Meira de Vasconcelos. Eu escrevi um livro em 1912, A Invasão de Passos, porque em 1912 a cidade de Passos foi invadida por 400 cangaceiros. Aí eu falo muito sobre essa figura, uma figura extraordinária chamada Rodão Meira, que era o avô desse aqui, de Alírio Meira Wanderlei. E ele escreveu um livro aqui pertinho. Esse aqui é um livro raríssimo de Alírio Wanderlei. Para quem não conhece, está sendo apresentado agora. O segundo livro de Alírio é esse aqui. Os Brutos. Livro muito bom de Alírio. Segundo livro de Alírio, Os Brutos. Aqui, ainda é muito comentado hoje, as bases do separatismo, lá, do amigo de Alcinho, as bases do separatismo. Ele propunha dividir o Brasil aqui em cinco regiões. A nossa região seria a bronzeada. A bronzeada. Ele era um grande sonhador, era uma finura extraordinária. Eu queria fazer um parênteses aqui para comentar sobre esse livro aqui. Ele escreveu durante o Estado Novo. Estado Novo. E o Estado Novo deu ordem de prisão para ele, aí ele se escondeu. Ele veio se esconder aqui. Quando ele escreveu esse livro, foi aberto um processo contra a Livro. e ele veio se esconder aqui na cidade de Patos. Só que ele não podia ficar também na cidade de Patos, porque a cidade de Patos era uma cidade grande. E ele foi morar na Serra do Teixeira, no Pico do Jabre. Por isso que é chamado Louro do Jabre. Porque ele foi morar lá, se esconder. Construíram uma casa de pedra lá e ele foi morar lá, o Aleiro, foi morar durante esse período. depois ele foi absorvido por unanimidade, foi absorvido por unanimidade. O processo militar, houve um processo militar, mas ele chegou à conclusão que não precisava disso, não. E a Livro ficou morando no sopé da Serra do Teixeira, ali. De noite, de noite ele vinha visitar um grande amigo dele chamado Padre Fernando Gomes. Padre Fernando Gomes. Que foi vigar aqui na cidade de Patos. foi bispo de Penedo. É uma das figuras, grandes figuras da 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 igreja do Brasil e também nasceu aqui na cidade de Patos. Depois foi bispo de Penedo e foi assim, bispo de Goiânia. Assim, bispo de Goiânia. Dom Fernando Gomes. Eu estive lá. Fui visitar o túmulo do meu conterrâneo lá. Lá em Goiânia. Figurista altária. Então, a Livro saía de noite escondido para conversar com o Dom Fernando Gomes, que nessa época era padre. Ele era revoltado. Aí, eu escrevi até uma crônica sobre isso. Um dia ele chegou para o Dom Fernando e disse, eu vou botar o nome do meu menino que vai nascer de Satã. E o Dom Fernando não gostou. O Dom Fernando não gostou daquilo. Diz que ele era um revoltado. Ia ser o padrinho do menino. Aí, agora você vai mudar o nome. Botou Jabre. O nome do menino é Jabre. O primeiro filho dele. Aí ficou Jabre. Jabre Vanderlei. Tirou de Satã e botou Jabre. Era uma figura muito polêmica. Depois ele escreveu que é considerado um dos grandes livros dele. Aqui, ó. Bolsos vazios. esse livro é um livro extraordinário. Esse livro aqui. A confraria dos 100 bibliófios do sertão paraibano tem um compromisso moral de publicar todos os livros de Aline. E nós vamos publicar todos os livros de Aline do Meirel Randelei. Nós vamos publicar para que as pessoas tenham acesso aos livros de Aline. Eu vou aqui rápido. Eu acho que eu estou demorando muito na conversa. Mas aí eu vou rapidamente dizer aqui que aqui é Ranger de Dentes, ó. É o outro livro dele, Ranger de Dentes. E tem outro livro que é uma crítica literária. Uma crítica literária que é Carneiro Cinzentos. São os seis livros de Aline. e para vocês conhecerem. Eu não sei se eu estou demorando muito. Falta algumas coisas aqui. Eu queria falar. Então, como não tinha... Pronto. Então, eu não sei. Eu poderia encerrar aqui. Eu só queria dizer aqui a vocês. Eu vou encerrar aqui. Eu iria falar sobre as traduções do livro de Aline. Sobre essas traduções. Porque, na verdade, o que acontecia. Todo mundo sabe o que acontecia no Brasil. Era que os nossos livros eram traduzidos da literatura francesa. Você tinha um livro russo. Aí, os franceses traduziam e a gente traduzia a partir do francês ou do inglês. Mas nunca traduzia do russo. Aí, chegou aqui. Chegou aqui no Brasil um cara chamado George Selshoff. e ele criou a Biblioteca de Autores Russos. Eu vou encerrar com isso aqui. Não tem muita coisa ainda para falar, mas eu vou encerrar aqui. Ele criou a Biblioteca de Autores Russos e chamou algumas pessoas. Chamou algumas pessoas para traduzir o livro. Aí, foi quando eu descobri que Alírio não sabia russo. Aí, ele convidou. Ele convidou o quê? Ele convidou Origins Lessa, Brito Broca, F. Holandim, Elsie Lessa. Chamou essas pessoas para traduzir o livro a quatro mãos. Eu fiquei sabendo disso depois porque eu entrei em contato. Vocês devem conhecer uma gabaritada tradutora brasileira chamada Denise Botman. Ela tem até um bloco chamado Não Gosto de Plágio. Então, eu entrei em contato com ela. Eu mandei muita foto do livro de Alírio para ela que ela queria. Ela escreveu até um artigo sobre isso. E eu descobri que era assim que funcionava. Virginia Wolf fazia do mesmo jeito. Virginia Wolf fazia do mesmo jeito. Ela traduzia assim. Tinha um russo lendo e traduzindo no português e eles dando a redação final. Porque era um escritor e dava a redação final. Mas o que aconteceu? Alírio foi para o Georgi Selvof e disse a ele o seguinte. Olha, eu vou lhe ajudar a traduzir o livro que ele traduziu o que? Ele traduziu Um Jogador de Dostoievski, Rady Murat de Tostói, Padre Sérgio de Tostói, Júlio Iscariot de Leone de Ivan Andres. Eu tenho todos esses livros aqui, viu, pessoal? Eu tenho todos esses livros aqui. São livros raríssimos da década de 30, está vendo aqui? Mas não vai dar tempo para a gente ver não, porque eu já vi que o tempo aqui se esgotou aqui. Mas eu queria dizer a vocês, tinha umas coisas interessantes aqui ainda para falar, mas é assim mesmo, não dá tempo para a gente falar tudo, eu já tomei o espaço todo. Eu tinha aqui, que eu escrevi depois para ajudar as pessoas que não conheci a obra de Aleir, eu escrevi isso aqui, o Louro do Jato, está vendo? Isso aqui são máximos, são aforismos, máximos e pensamentos de Aleir. O que eu fiz? Eu li todos os livros de Aleir e saí pegando todos os aforismos, máximos e pensamentos que eu achei interessante de cada livro. Mas eu vou encerrar aqui que assim não vai ter um bate-papo, vai ter um monogue e vai ficar muito chato. Então, pode ficar aí à vontade agora. Valeu. Valeu, Gilvaldo. Então, nós tivemos aí, olá, nós tivemos aí essa rica palestra, né? Na verdade, você não falou da literatura paraibana, você falou da literatura do Brasil, né? Veja como o Nordeste, é rico, né? Essa contribuição do Nordeste para o Brasil e, em particular, da Paraíba. Bem, mas eu também não vou me alongar. Eu vou chamar aqui para a nossa conversa, eu estava muito empolgado ali fazendo a anotação, o doutor Eliseu Arruda. Boa noite, Eliseu. Fica à vontade para as suas considerações. Eu pergunto para o nosso José Mota Vitor. É assim mesmo, né? De sopetão. Eu estava aqui absorto nas letras. Boa noite a todos. Quero dizer da minha satisfação estar aqui com vocês, compartilhando desse momento em que estaremos também trocando, né, esses informes. Achei, assim, muito pertinente a fala do caro colega, né, que trouxe informações, assim, relevantes. Me identifiquei com muitas das suas considerações porque eu fui um pesquisador do Ariano Suassuna. Eu estive realizando um trabalho de literatura comparada. A obra O Alto da Compadecida com a obra O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, né? E achei muito curioso a informação que você trouxe. Eu até anotei essa informação dentre tantas anotações que eu gosto muito, né, de estar numa determinada conferência ou palestra. eu sempre tenho o hábito de ficar anotando, que eu acho que eu consigo assimilar melhor as informações e também acho que algumas informações anotadas depois eu posso conferir, né, para pesquisar melhor e poder abastecer ainda mais, assim, livros que você mencionou, livros que eu não conheci, autores com os quais eu pretendo travar mais contato a partir do que você delineou. mas em relação ao Alto da Compadecida, você mencionou que existe um folheto que o Ariano Suassuna teria usado na composição do Alto da Compadecida, que é a Peleja da Alma, né? E eu desconheci essa informação. Quando eu realizei o trabalho de mestrado, a informação que tínhamos é que eram dois folhetos, o testamento do cachorro e o cavalo que defecava dinheiro. Então, achei bem interessante, porque essa questão relacionada da Peleja da Alma explica exatamente essa parte póstuma em que é colocada lá, que é o encontro que ele tem com a Compadecida, né? A Compadecida. Então, realmente, tem lógica o que você trouxe, porque o testamento do cachorro, do cavalo que defecava dinheiro, você consegue localizar em alguns momentos. E aí, faltava essa outra vertente, que seria essa questão relacionada com o julgamento das almas. e aí eu digo agora, fechou essa questão, eu já vou, posteriormente, quando for publicar a dissertação, posteriormente, eu já vou inserir essa informação e a gente está sempre buscando, né, aprimorar e atualizar algumas informações. Então, foi algo bem interessante. E achei também relevante uma informação que você trouxe, que eu achei também que dialoga muito com o nosso querido Guimarães Rosa, O Sertão é o Mundo, em que você coloca essa questão da insolitude do sertão, a questão também dessa configuração que se estabelece com a universalidade, e você mostrou isso a parte da sua fala, o quanto o nosso sertão ele é universal. Ele traz temáticas, ele traz olhares, aspectos que não estão vinculados a um espaço apenas, ou a só um elemento temporal, mas transfigura-se em muito mais, né, por isso que essa questão que acaba dando essa dimensão mesmo de universalidade e atemporalidade. Então, achei bem relevante que efetivamente nós pudéssemos mergulhar, e como você já tem um jeito de prosador, a sua prosódia é de um prosador, é uma impressão que a gente tem que você está efetivamente construindo uma narrativa, e que são aquelas narrativas em que você tem o tom mesmo de um elemento da cultura popular, né, nós conseguimos ter esse cheiro da cultura popular em tudo que você diz, né, tem uma essência da cultura popular muito entranhada, porque dialoga com essa questão da cultura sertaneja, que traz essa simplicidade, que nessa simplicidade existe tanta riqueza, né, existe tanta dimensão que extrapola efetivamente algo circunscrito a um espaço, a um tempo, que também é o que nos sugere Ariano Suassuna, através da sua obra, né, a sua obra, ela é uma obra imorredoura, ela é uma obra que traz essa essência que, embora ela aparentemente esteja referindo-se ao povo nordestino, ao povo sertanejo, mas se refere ao Brasil, se refere ao humano, traz questões humanas, questões que efetivamente estão inseridas no âmago de uma sociedade e que elas não são resolvidas tão facilmente assim e que, de uma certa forma, nos ilumina, porque faz também uma espécie de consciência social. Eu acho que são autores que trazem essa questão de iluminar as consciências, fazendo com que nós tenhamos consciência da riqueza da nossa cultura, o quanto ela é rica, o quanto ela é pródiga, e o quanto nós também precisamos cada vez mais saber algo a mais para podermos nos substancializar e termos orgulho da nossa literatura sertaneja, da nossa literatura nordestina e vê-la como algo que efetivamente está no patamar de primeira água nesse universo da referenciação de produções literárias. Então, assim, achei que realmente foi um mergulho interessante nesse aspecto. Augusto dos Anjos também achei bem relevante quando você o traz e com uma informação que eu também desconhecia. Então, muitas informações foram trazidas a priori que me deixaram feliz de saber que ele é o escritor que está sendo mais lido em termos de língua portuguesa, que você trouxe a informação que é o escritor mais lido, e que o nosso querido Augusto dos Anjos traz essa questão de uma quebra de uma linguagem, ele traz um novo, ele traz um vicejar de linguagem que escapa ao tradicional, àquele arcabouço que era estabelecido naqueles meandros da nossa literatura. E eu acho que é isso que fascina as pessoas, porque foge ao normal, foge ao convencional, desconcerta, de uma certa forma, os trâmites que são considerados inseridos nesse processo de uma formalidade, e ele busca, ele nos, ele faz com que nós tenhamos uma espécie de revés por dentro, porque ele sugere imagens que aparentemente podem ser consideradas antipoéticas, ele mostra que não, que se pode fazer poesia, mesmo com algumas expressões que pelos mais atrelados ao tradicional, isso poderia ser considerado antipoético, mas ele mostra que não, que de tudo se pode fazer poesia, e que aí é o talento mesmo de quem está delineando esse trato do verbo, esse trato da palavra, é que vai dar essa dimensão. Eu vejo ele como esse escritor que traz uma nova forma de fazer poesia, de tematizar, com temas também que são temas inovadores, dentro daquela estética, do período em que ele vivia, e eu acho que é isso, acho que as pessoas gostam mesmo do novo, esse viço do novo, esse viço do diferente, daquilo que ao mesmo tempo traz imagens que são distintas daquilo que é bem convencional, acho que isso aproxima os leitores que são convidados a mergulhar nesse universo fantástico da linguagem do Augusto, dos anjos, nessa dimensão. Então, assim, acho que nós tivemos com a sua participação momentos de belíssimas informações, nos aproximando da literatura, efetivamente feita aí em sua cidade, que para nós era uma cidade, nós aqui de Caxias não conhecíamos essa literatura, eu fiquei também muito curioso para saber mais sobre o Silvino Pirauá de Lima, e que ele tem essa questão de ser o primeiro elaborador de um folheto de cordel aqui no Brasil, achei também uma informação preciosa, porque aqui na nossa universidade nós temos vários estudos voltados para a literatura de cordel, nós temos algumas monografias que são feitas nesse esteio e automaticamente pode ser aí um diálogo que pode ser feito nesses estudos, trazer estudos acerca desse produtor, acerca desse cordelista que traz informes tão interessantes e traz obras também tão relevantes para que também a nossa academia possa estar inserida nesse processo, dialogando com a cultura vinculada aí em sua cidade e em seu estado, porque eu acho que somos todos nordestinos, somos todos sertanejos, temos que estar nesse diálogo constante, criando pontes, pontes que vão só nos enriquecer, é de lá para cá e de cá para lá, eu acho que esse processo só nos enriquece, só faz com que nós tenhamos cada vez mais uma substancialização da literatura nordestina, da literatura sertaneja. Então, muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas considerações e pelas suas informações, obrigado pelo conhecimento que você trouxe e compartilhou conosco. Eu só que agradeço, Elisio, é um prazer estar aqui na sala de gestão de ideias, viu? Ok, obrigado, obrigado, Elisio, vamos chamar aqui, não sei se ele se encontra, porque houve uma queda aqui na minha internet, o professor doutor Ricardo Wolfmann. Boa noite, Ricardo. As suas considerações, as suas indagações ao nosso convidado, José Mota Vitor. Olá, boa noite. Eu estou ouvindo, estou caminhando, já vai no mercado, estou aqui com o meu irmão aqui, o caçula da família, que está preparando aqui um churrasquinho, e aí, então, saboreando também essa delícia da literatura, e aqui confesso o meu pecado de conhecer tão pouco, e hoje tive essa maravilha de poder conhecer um pouco da literatura de outros lugares, de estar aí o Victor, o Eliseu. Então, Alcino, muito obrigado. o Givaldo, também, Givaldo, por essa oportunidade única de poder ouvir o Victor e conhecer esses autores, essa literatura que desconheço, e aqui confesso a minha ignorância. Então, Alcino, meus parabéns, é uma oportunidade única. E aí me surgiu, ouvindo tudo isso, essas histórias, esses grandes autores do nosso Brasil, eu participo aqui da Academia de Letras do Brasil, da seccional de Brusque, tenho alegria de participar, e também, junto com Alcino, a Denise Bittencourt, que criaram aí um grupo de literatura, tem aqui na nossa cidade, cidade hoje, com 135 mil habitantes, aproximadamente, e algum grupo da Otília que também faz leituras e preocupada com a literatura. E eu gostaria de aproveitar esse momento único aí, tão especial, Alcino, para que, junto com a confraria que você faz parte aí, de nós fazermos umas trocas de livros e de autores, de fazermos leituras com o pessoal aí da Paraíba e Brusque. Então, vou fazer uma provocação, Alcino, para que você intermedie isso, para que nós aqui nos nossos grupos de leituras começamos a ler e conhecer esses autores e abrindo também aí para outros estados aí, que estão vários colegas, amigos aí que estão participando, de fazermos essa troca e conhecermos um pouco mais essa literatura desse nosso Brasil tão importante e tão necessário para todos nós. Que aí nós acabamos ficando assim um pouco na bolha e ouvindo e lendo os autores aí clássicos e conhecidos e esquecemos muitas vezes e aí essa live de hoje, essa palestra, Víctor, me trouxe isso. Você me incutiu isso aí, a importância e esse olhar de olharmos aí gente da nossa terra tão importante que muitas vezes as grandes editoras, muitas vezes, não dão muita importância. Então, eu vejo que a grande alegria, o grande prazer foi realmente você me instigar isso aí e trazer dessa forma, trazendo aí da terra mesmo e aí especificamente aí da Paraíba esses autores que eu desconhecia e que me despertou esse grande interesse de lê-los. Gostaria, então, de Alcino de te provocar para fazermos essa parceria e fazermos essas trocas aí, talvez encaminhando alguns autores nossos aqui, do nosso estado para lá e para a confraria e a confraria daqui. Então, eu fico muito feliz, obrigado pela oportunidade aí de uma fala e fico muito feliz de ter participado e espero poder encontrá-los aí numa próxima oportunidade. e aproveito também dizer que o Laboratório de Cidadania e Educação e Direitos Humanos da Unifeb, além de direitos humanos, ele trata de cidadania e nós tratamos de literatura e já fiz dois projetos na universidade debatendo livros, convidando pessoas. O primeiro livro, o ano passado, o livro foi o Frank Stein de Mary Shelb e o primeiro livro que inauguramos o projeto foi Tom Casmurro de Machado de Assis. Então, a ideia é todo ano estar fazendo esse evento. Mas eu quero iniciar, nós vamos iniciar também lives sobre literatura. E aí, conto com os amigos, quem se coloca à disposição, vou fazer com o Alcino também e talvez ele gostaria desde já convidá-los para estar participando. Será sempre às quintas-feiras à noite, uma vez por mês, falando sobre literatura. e aí, assistindo essa palestra, vou dizer assim, do Victor, me deixou extremamente feliz. Victor, espero você e meu convidado também e outros aqui presentes. Já fica esse convite. E, para encerrar, fazermos essa pergunta, essa troca de autores da literatura. foi uma alegria, um prazer imenso conhecê-los, ouvir o que eu vi hoje à noite. Muito obrigado, obrigado, Alcino. Muito abraço, fraterno, a todos. Ok, Ricardo, muito obrigado. Quero registrar aqui a presença do querido poeta Arvalho Júnior. Muito obrigado pela sua presença. José Neide também se encontra. Meu amigo poeta Renato Menezes, as suas considerações, as suas perguntas ao nosso convidado de hoje, o escritor paraibano José Mota Vitor. Boa noite, Renato. Boa noite, querido Givaldo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite e participar dessa sala de ideias que tão profícua e, principalmente, nesse momento, com a presença da palestra fabulosa do nosso amigo Zé Mota Vitor, abraçar Alcino, Carvalho Júnior e a todos os outros que eu não conheço, a Eliseu Arruda, colega da literatura e professor da Universidade Estadual do Maranhão. Eu, quando estudante em Recife, na década de 70, que é muito próximo de João Pessoa, eu frequentava João Pessoa, assim como eu conheço também um pouco Campina Grande e Patos, Cajazeiras, entendeu? Porque a relação de Caxias com essas cidades é muito forte. Vários dos nossos amigos hoje, formados, principalmente, como engenheiro agrônomo, se formaram na Paraíba. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o Fábio Getil, que hoje é prefeito de Caxias, é formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, a gente tem uma relação muito grande com a Paraíba, conhecemos um pouco, entendeu? E eu gostaria de começar com um poeta que não foi citado pelo Zé Mota, mas eu acredito que ele conheça bastante. E eu conheci esse poeta na década de 70 por um amigo chamado Jorge Bastiani que me trouxe um livro, se eu não me engano, do Zé Limeira, o poeta do absurdo, do Orlando Tejo. Entendeu? Começo com o verso assim, Eu me chamo Zé Limeira de Lima Limão Limança, a estrada de São Bento Biseu de Vaca Mansa. Vale a mim, Nossa Senhora, tão bombardeando a França. Eu já cantei no Recife, perto do pronto-socorro. Ganhei 200 mil réis, comprei 200 cachorros, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu só gosto dessa moça porque tem vegetação, porteira de pau a pique, três pernas de caminhão, peido de jumenta russa e haja chuva no sertão. Eu trago o poema porque ressuscitaram recentemente o Zé Limeira, a partir de uma canção do Belchior, que é chamada Sujeito de Sorte, que ele canta o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que foi, está num documentário do rap emicida em São Paulo, que é chamado Amarelo, Amarelo, que é um excelente documentário sobre música e a vida dos negros no Brasil, certo? Amarelo, é tudo para ontem, do emicida, certo? E ele, de forma gutural, canta essa música do Belchior e, de repente, alguém descobriu que um dos versos do Belchior, que é o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, certo? É do Zé Limeira, né? Nada de plágio, é a questão da intertextualidade, né? que acontece que a gente modifica, né? As ideias não param, ela não é, ela não tem, ela não é presa e guiada por um cão de guia, entendeu? Elas voam e as coisas acontecem. A própria Emily Dixon, por exemplo, tem uma frase assim, ó, por essa altura, no ano passado, eu morri, e o Hemingway também, e quem morre este ano está livre de poema seguinte, entendeu? Para você ver como as coisas se modificam, se transformam, né? E você pega uma ideia dessa e se encaixa. Então, o Zé Limeira é um ícone para mim, porque eu conheci esse livro através do Jorge Bastiani e, a partir daí, ele citava muito o Zé Limeira e a gente discutia muito sobre esse realismo fantástico que a Paraíba tem, você está entendendo? Não só no Zé Limeira, mas também dentro da música, como o Jackson do Pandeiro, certo? Que foi tanto cantada pelo Gilberto Gil, que é a cantiga do sapo, que diz assim, Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto foi, foi 500 reais e por aí vai, entendeu? E essa relação também, até hoje, do menino de Cato Ledo do Rocha como o Cico César, que tem uma boa relação também musical e de parceria com o maranhense que é o Zé Cabaleiro, entendeu? Então, essas coisas se misturam, o sertão é essa amálgama aí de coisas absurdas, né? inteligentes, entendeu? Tem vida inteligente no sertão. Então, essa palestra fabulosa, você está entendendo que eu assisti agora, essa troca de conhecimento, né? Mais profundo, o time conhece de tudo, a gente, são tantas coisas que a gente tem que mergulhar e termina nesse mergulho, passando por algumas coisas interessantes, e só você, Givaldo, nessa sala de ideias nos proporciona isso, ter aqui o Zé Mota esmiuçando esses detalhes, você está entendendo, tão importantes e que nos cabe muito, você está entendendo, seja dentro do Nordeste e como o professor Eliselo disse, não é só a cultura nordestina, ela é uma cultura brasileira enraizada e que, na realidade, se torna uma coisa mundialmente famosa. Eu agradeço muito e quero ver a participação de outros para a gente mergulhar e esmiuçar mais esses detalhes dessa nossa profícua e verdadeira cultura que a Paraíba nos fornece. Muito obrigado por enquanto. Ok, obrigado, Renato. José Mota, você quer fazer algum comentário, terceiro comentário na fala do Renato ou na fala anterior do colega lá de o Ricardo? Na verdade, eu queria, eu tinha preparado um roteiro aqui, semania de engenheiro, é que eu sou engenheiro civil da Universidade, eu sei se o amigo se formou na Universidade Federal de Campina Grande, eu me formei na Universidade Federal de João Pessoa, da Paraíba, né, na Universidade Federal da Paraíba, mas já estou quase completando 40 anos de formado e o meu lazer é cultura, né, meu lazer é livro, meu lazer é escrever, né, e as pessoas dizem assim, o que é que você mora no sertão, o que é que você faz lá, o que é que tem para você fazer? Tem tanta coisa para fazer que você não dá conta, né, agora se você quiser fazer coisas inócuas, aí você não vai, né, mas é muita coisa, eu queria falar um pouquinho do teatro, porque eu iniciei na literatura com teatro e eu, eu não existia teatro na cidade de Passos de maneira alguma e eu fiquei imaginando o que é que eu posso fazer, alguma coisa na cidade de Passos para chamar a atenção, uma peça de teatro e você vai montar Shakespeare em Passos, você vai montar, né, tantos grandes dramaturgos aqui, não daria certo, aí eu disse, aí tem um cara, um paraibano que é fantástico, que se chama Paulo Pontes, Paulo Pontes escreveu com Chico Buarque Gota d'água, né, e foi casado com Bibi Ferreira, né, era uma figura extraordinária, uma pessoa muito humilde, aí Paulo Pontes disse uma coisa interessante, eu ouvi Paulo Pontes disse assim, olha, o importante é a linguagem, é o jeito, é o cheiro do povo no palco, mas, já que você não pode colocar, já que você não pode colocar a consequência do povo, você não pode colocar o drama do povo em toda a sua consequência, você, já que ele é o grande derrotado, então você coloca a cara do povo do jeito que ela é, esse é o grande segredo, porque Tolstói dizia, o meu jardim é universal, né, o jardim, o meu quintal é universal, né, então não adianta, você tem que falar das coisas da terra, porque ela é universal, aí o que eu fiz? eu era estudante universitário, fui fazer uma série, fui fazer um curso lá, eu acho que foi física 2, e estava muito ocioso, aí eu disse, rapaz, Paulo, pronto, tem razão, aí tem aqui em passo um caso aqui interessantíssimo, que é a cruz da menina, uma menina que morreu, essa menina morreu pela violência dos pais adotivos, aí eu escrevi a peça A Cruz da Menina, aí mandei essa peça para o, eu era estudante da universidade, mandei para o quarto concurso da universidade de peças teatrais do antigo Serviço Nacional de Teatro, eu acho que alguém se lembra disso, antigo Serviço Nacional era da Funarte, e a peça foi premiada, essa peça A Cruz da Menina, graças a Deus, essa peça foi montada em São Paulo, em Fernandópolis, foi montada pela Universidade Federal de Alagoas, foi mandada em João Pessoa, teve várias montagens, e mais uma coisa interessante que eu achei da peça, é interessante, essa peça, escrevi em um mês, a peça A Cruz da Menina, mas aí depois eu descobri, através da Universidade Federal de Alagoas, que a USP, ela escreveu aqui um trabalho, que é o LACRE, é o Laboratório de Estudos da Criança, ela listou, ela listou aqui, todas as peças, internacional, toda a peça a nível internacional e nacional, que fala sobre violência infantil, aí a minha peça está aqui, nesse material da USP, e através disso aqui é que foi permitido, foi possível, muitas montagens da minha peça, que o pessoal viu, foi procurar saber o que era, pensando que era ficção e não era ficção, e quem tiver a oportunidade de vir na cidade de Pátria, não sei se Alcinto teve essa oportunidade de visitar A Cruz da Menina, é interessante a história da Cruz da Menina, e tem outras peças de teatro também, que nós escrevemos, mas não vai dar tempo de falar aqui, porque assim, vai se tornar um monólogo, o tempo realmente é insuficiente para a gente falar tudo que a gente queria, então eu fico à vontade do pessoal para perguntar. Ok, depois a gente vai abrir, em geral, para todos, quem quiser fazer pergunta, mas eu vou chamar aqui o Alcino Miller, Alcino Miller, você tem alguma consideração, você que esteve lá em Patros, você que foi citado várias vezes aqui, fica à vontade para você fazer algum questionamento, alguma provocação? Eu só queria dizer que estou muito feliz com a palestra do Zé Mota, e feliz que o pessoal também está curtindo, eu queria até evitar de falar para deixar os outros porque eu estou todo sábado aqui falando, então assim, para mim é muito gratificante, depois a gente vai trocar algumas ideias sobre, junto com o Ricardo Hoffman para trazer alguma literatura para ser lido aqui também, e depois a gente vai falando, mas agora eu queria me abster, vou deixar para o pessoal aí da... Ok, obrigado. Julimar Silva, jornalista Julimar Silva, foi citada aí a questão da cruz aí da menina, muito parecida com a sua pesquisa, Julimar, você quer fazer alguma consideração, alguma pergunta ao nosso convidado? Boa noite, Julimar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu queria informar vocês que nós temos na confraria dos 100 bibliófios do Sertão Paraibano um patoense que é doutor em folclore. Oswaldo, não sei se vocês já ouviram falar, Oswaldo Trigueiro. Ele é da nossa confraria e é foco com comunicação. Ele tem vários livros sobre isso. E ele estudou também aqui a questão do ex-voto. Porque você está nesse local, tem muitos ex-votos. As pessoas fazem a promessa. Depois da promessa, depois que consegue o milagre, eles fazem a promessa e depositam no local o ex-voto. Antigamente, hoje não. Hoje você tem uma fotografia, coloca uma fotografia de cera. Mas antigamente era bastante interessante. Eu fiz uma pesquisa sobre a coita menina para poder escrever. E tinha realmente, eram aquelas esculturas de madeira. Eram interessantíssimas esses ex-votos. É tanto que eu tenho. Eu tenho hoje, lá na minha biblioteca, eu tenho muito material. Porque esse material depois juntava tanto material que as pessoas lá respondavam e jogavam fora. Então, eu consegui ainda boa parte desse material. Eu tenho uma parte desse material aqui. A pessoa, por exemplo, tinha um problema numa perna, uma ferida na perna. Eles faziam a escultura da perna e colocava um risco, botava um mercúrio. É uma coisa interessantíssima essa questão do ex-voto. E aqui a visitação é muito grande. Muito grande a visitação aqui na coita menina. Porque antigamente era uma pequena catela que foi construída por uma pessoa que recebeu o milagre. E depois o governador na ECO, que também é um poeta, Ronaldo Cunha Lima, é um grande poeta da Academia Paraibana de Letras, ele fez o monumento aqui da coita menina. Então, é um local... Eu fui um arquiteto, Régis Calvalcanto, um grande arquiteto da Paraibana, que fez esse projeto. Então, essa questão do turismo religioso é importante aqui na cidade de Patos. Porque o pessoal que gosta de turismo religioso, eles fazem... Eles têm um mapazinho, eles vão de Juazeiro, quando vêm de Juazeiro, Patos, eles têm um mapa para passar em todos esses lugares. Então, a visitação aqui é muito grande. É muita gente que visita a cruz da menina. Agora, a questão do folclore, eu não queria me deter, porque não é minha área específica, mas nós temos um grande especialista no folclore, porque nós temos aqui, o folclore da gente é muito rico, eu sei que no Maranhão é muito rico também, mas aqui nós temos banda cabaçal de catingueiras, tem muita coisa aqui na Paraíba sobre o folclore. Hoje, a falta de incentivo não ator muita coisa, não existe. Logicamente, vocês entendem isso aí, sabe? Por exemplo, eu sou um grande defensor aqui do patrimônio histórico da cidade de Patos, do patrimônio, como os sobrados, as construções, e a gente vê todo dia sendo derrubado esse patrimônio, essa história da cidade, e ninguém faz nada, é uma dificuldade muito grande. Existe um desprezo do poder público a nível, eu não digo nem a nível municipal, mas a nível estadual também, o IFAEP, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba, não tombou, não conseguiu fazer o tombamento dos prédios históricos da cidade de Patos até hoje. Houve um tombamento temático de todas as estações ferroviárias do estado da Paraíba, que um governador, outro governador, que hoje é senador da República, ele fez esse tombamento temático. Esse tombamento temático quer dizer o seguinte, todas as estações ferroviárias do estado da Paraíba estão tombadas. Então, só existe isso. Fora isso, o que se mantém de pé são as igrejas, porque a igreja cuida do seu patrimônio histórico, mas o resto, o privado, as pessoas têm até medo, têm até medo de ser tombadas, porque eles acham que vão ter um prejuízo financeiro. Tem um caso interessante até de Aline Meira Wanderlei, mas eu não vou contar aqui dos familiares de Aline, porque assim vai se esgotar o tempo. Ok, eu quero convidar agora os membros da Confraria, dos Cens Bibliófilos do Sertão Paraibano, para que participem, para que fiquem à vontade, para fazer as suas coordenações, as suas contribuições, a fala do nosso escritor José Mota. Então, os membros da Confraria dos Cens Bibliófilos do Sertão Paraibano, que se encontram na sala de gestão de ideia, por favor, fique à vontade, sinta-se convidado para participar do nosso matemática. Eu queria aproveitar, enquanto ninguém se manifestou ainda, para falar sobre o Renato aqui. O Renato fez uma pergunta sobre o Orlando Tejo. O Orlando Tejo nasceu aqui pertinho, Renato, aqui na Serra do Teixeira. Ele nasceu essa semana, por sinal, a semana retrasada, eu acho, ou mês passado, eu fiz uma viagem e passei lá no sítio onde ele nasceu. É aqui, bem pertinho, aqui da cidade de Passos, Orlando Tejo. Por sinal, eu tenho a primeira edição do livro dele, sobre Zé Limeira. Orlando Tejo, não, Zé Limeira, o poeta do absurdo. Quem escreveu foi Orlando Tejo, que é um campinense. Então, ele nasceu aqui, Zé Limeira nasceu aqui, pertinho da cidade de Passos, aqui na Serra do Teixeira. Logicamente, não dá tempo para a gente falar sobre tudo. Por isso que eu disse a vocês, eu escolhi aqui alguns, que terminou nem dando tempo de falar de outros. Eu falei praticamente só de Silvino Tiraoá de Lima e de Aleide Meira Wandererê, mas tem mais três escritores patrulhenses que eu iria falar. Mas, realmente, o tempo é insuficiente. Então, Aldo. Olha, Aldo, eu queria parabenizar a Mota, pela brilhante palestra, meu conterrâneo aqui de Passos, meu amigo, e dizer assim da satisfação de ver essa integração nacional da cultura patuense através da confraria dos 100 bibliófilos. Nós estamos aí participando dessa sala com pessoas de todo o Brasil. Então, é um prazer estar participando dessa palestra, dessa palestra. da conferência e dizer que é uma satisfação ver que a confraria dos 100 bibliófilos de passos está tendo repercussão nacional. Uma boa noite a todos. Foi um prazer participar com todos. Ok, muito obrigado, Aldo. Boa noite. Alguém mais da confraria? Boa noite. Boa noite. Eu sou Januzio Sotério e estou muito feliz por Alcino estar fazendo parte dessa nossa confraria. Muito obrigada, Alcino, por divulgar também o trabalho do nosso presidente, que ele aqui não é só querido, mas ele é admirado. Zé Mota, ele conseguiu unir pessoas para trabalhar em prol da cultura patoense e ele está conseguindo elevar o nível cultural da cidade de Patos. Ele falou pouco sobre ele, sobre seus livros, mas eu tenho certeza que vocês, pela fala dele, vão querer vir a Patos conhecer esse magnífico historiador, teatrólogo. Então, ele, para a gente, ele é um ícone da cultura patoense e a gente tem o maior prazer de que vocês venham conhecer a nossa confraria. Zé Mota, a partir do seu habitat, quando você chega naquele casarão, onde ele mora, casarão que é dele e que ele transformou numa arte, não só porque o prédio já é uma arte, mas é a cara dele. É a cara dele, ele fez o armorial, lá tem uma biblioteca que ele, ele não falou em Chico Buarque, mas ele é o maior colecionador também de tudo com o Chico Buarque, das obras. Então, ele é completo. Eu acredito, assim, que é o nosso prêmio maior da cultura de Patos, que se chama José Mota Vito. Então, para a gente é um prazer recebê-los, a qualquer instante e a qualquer momento que vocês queiram nos visitar, estejam à vontade, porque Patos é acolhedora, é uma cidade muito harmoniosa, tem um sol que a gente tem esse presente dos deuses, né? Maravilhoso, e que a pintura do sol é a mesma das pessoas que aqui habitam. Então, parabéns, José Mota, por nos representar tão bem, tanto a confraria como o Instituto Histórico. Eu agradeço. Muito obrigado pela participação. Mais alguém da confraria dos 100 bibliófilos do Sertão Paraibano gostaria de fazer uso da palavra para acrescentar, para indagar fazer parte do nosso bate-papo. Sejam bem-vindos, então. Mais alguém? Eu queria aproveitar esse momento, em que não apareceu ninguém, para dizer que tem um livro de Francisco Brenan que eu adoro, sabe? E ele diz uma coisa interessantíssima, sabe? Sobre as cidades. Eu gosto muito de cidade. e a cidade, quanto menor para mim, é melhor e misteriosa. A literatura, quando você... Graciliano de Rama, eu vi uma pessoa da Rede Globo fazendo uma semana que Graciliano tinha nascido em uma cidade lá. Ela sabia que ele tinha nascido em Quebrangulo, não. Nascido em Quebrangulo, Graciliano de Rama. Aí ela disse, porque ele foi prefeito de uma cidade perto, ela disse, mas é de Quebrangulo. Essas pequenas cidades me fascinam. E Francisco Brenan dizia uma coisa interessante no livro dele. Francisco Brenan, todo mundo sabe, pernambucano, morreu ele e Ricardo Brenan também, que tem um grande museu lá em Cis. E Francisco Brenan é um grande artista clássico. Aí ele dizia uma coisa interessante. Uma cidade com 100 bilhões de habitantes não é uma cidade, cidade, o que é uma cidade? Para mim, uma cidade é quando você conhece as pessoas, você conhece o prefeito, você conhece o médico, você conhece a parteira, você conhece o delegado. Aqui em Patos, eu conheço até os padrinhos das pessoas, as pessoas mais antigas. Ah, você é afilhado de fulano, né? Cidade é isso. Cidade não pode ser um apartamento que você não conheça o vizinho. Isso não é uma cidade. Aí Francisco Brenan fala muito bem sobre essa questão de cidade. Cidade é um estado de espírito, não é um local onde você mora, não é um local onde você mora, é um estado de espírito. Uma cidade são as pessoas, não são as casas, são as pessoas. Então, fulano, falou aqui agora, Aldo, Aldo, a gente comprava pão na padaria do pai dele, de Aldo, fomos amigos há bastante tempo. Então, a gente sabe, minha avó era madrinha, era madrinha do irmão dele, é assim, Janusa, Janei de Sotero, moraram aqui no Sobrado, onde hoje é meu, aqui, eles moraram ali, o pai deles a gente conhece. Então, isso é uma cidade, uma cidade, a gente conhece o padeiro, a gente conhece o cara que entrega o leite, isso é uma cidade que coloca as cadeiras na calçada. São Paulo, São Paulo, essas grandes metrópoles e os 3 milhões de habitantes, não é o sentimento de cidade, é um local onde as pessoas moram, essa cidade. Aqui, as pessoas se amam, as pessoas se conhecem, as pessoas conhecem os defeitos, as virtudes, isso é uma cidade. E a partir daí é que você começa a construir a literatura, a partir daí, porque existe emoção no relacionamento das pessoas. Você conhece a história e você só ama quando você conhece, não é verdade? Por que é que você ama Cristo? Se você conhecer o Evangelho. Se você não conhecer o Evangelho, você consegue amar Jesus Cristo. Por que é que você se casa com a sua namorada? Porque você começa a conhecer e começa a se apaixonar por ela. É porque você conhece. Então, quando você conhece, a emoção brota da sua alma. Aí você consegue traduzir isso em amor, amor à literatura, ao teatro, de uma forma geral. É assim que se constrói uma cidade, com pessoas, com pessoas que têm sentimento e que têm uma vida particular que a gente conhece e que ama e que gosta e que quer conviver pelo resto da vida. Ok, muito obrigado. Lembrando que nós temos aqui um grupo de alunos da Uema, quero agradecer a todos. se alguém tiver interesse de fazer alguma pergunta, algum comentário, aproveitar aqui essa presença ilustríssima do nosso convidado, por favor, fique à vontade para fazer pergunta, para aderir algum comentário. Então, os estudantes de letras que se encontram aqui na sala, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor, fique à vontade. Obrigado. Menino chorando aí. Eu queria trazer também para a discussão, embora ele tenha chegado um pouco tarde, não ouviu o quanto foi rico a palestra do José Mota Vito, mas eu quero aqui apresentar a todos o nosso querido poeta e professor Carvalho Júnior. Boa noite, Carvalho, seja bem-vindo. Boa noite, Givaldo, boa noite a todos e a todas. Satisfação estar aqui com vocês, receber esse convite aí pelo grande Alcino, esse Alcino, você, rapaz, vocês são articuladores, vocês encantam pelo trabalho que vocês fazem pela cultura, isso é muito bonito. Cumprimento a todos os outros amigos, realmente é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero conhecer um pouco e peço desculpa por ter me atrasado, me enrolei aqui com questões aqui de casa, mas vocês sabem que eu sou um obsessivo principalmente pelo tema da poesia, eu sou um praticante do verso, inclusive, como é muito pesado esse título de poeta, digo até que sou um versicultor. Eu queria cumprimentar cada amiga, consigo ver aqui vários rostos que eu conheço e que são parceiros aqui da nossa cidade, cumprimento todos os outros que, como já foi dito aí, desse Brasilzão todo fazendo essa ponte. Eu queria trazer um poema aqui para saudar todos vocês, do Francisco Carvalho, que é um cabaretado ali do Ceará, da Paraíba aí, da terra do nosso palestrante, do nosso convidado. Eu conheço dois contemporâneos, que é o Braulo Tavares, que é um cara muito interessante, grandioso mesmo, e também o Mami, que é esse, é uma pessoa que eu tenho, já trouxe aqui para um evento que a gente faz aqui, o Givaldo já foi homenageado, que é o Sarau na Pé da Palavra. Ele esteve aqui, que é o Bruno Galdêncio, é um menino maravilhoso, aí também, que tem feito um trabalho interessante. Mas aí eu vou levar para o Ceará, Francisco Carvalho, meu xará, um poema dele chamado Partilha, em que ele diz o seguinte, Pedro herdou o gado, inclusive a paisagem, Miguel herdou o reprodutor com seu potencial de amor, João herdou as ovelhas, as capras paridas e as porparidas, Fortunato herdou as intrigas, Joaquim herdou os cavalos de puro sangue e mais os arreios e os seus metais. Manuel herdou a zé... Seu microfone mutou, Carvalho. Perdão, perdão. Perdão, sem querer consumir muito tempo, que eu quero ouvir, estou aqui, eu vou reiniciar, então, perdão. Pedro herdou o gado, inclusive a paisagem, Miguel herdou o reprodutor com seu potencial de amor, João herdou as ovelhas, as cabras paridas e as porparidas, Fortunato herdou as intrigas, Joaquim herdou os cavalos de puro sangue e mais os arreios e os seus metais, Manuel herdou as éguas e as verdes léguas, Hortência herdou as potrancas e o fogo que as incendeia, Rosa herdou o almofariz, Clara, o escaparate, Hipólito herdou o mau hálito, Gertrudes herdou o alasão anteúdo, Tomé herdou o rio e os porcos no cio, Abelardo herdou os antepassados, Marta herdou a arca e a pêndula do patriarca, Raimundo herdou a solidão do mundo, Afonso herdou o alpendre que dá para a nascente, Tomás herdou os impulsos tribais, Maria herdou a sesmaria e o cheiro de alfazema dos quartos, Apolinário herdou o quebrar da barra, Carlos herdou a fala e o jeito de brandir a bengala, Antônio herdou a mina e o baú dos mortos com naftalina, José herdou cem hectares de eternidade, Adalgisa herdou o crucifixo, Jandira herdou o arco-íris, Sebastião herdou as concubinas, Roberto herdou o resto. Escrivão juramentado e autor deste testamento, só me coube o vento. Então, com esse poema aí, esse poeta brilhante que é Francisco Carvalho, inclusive na Academia Caxias de Letras, nós temos aqui o atual presidente, que é o Renato, tem muitos livros do Francisco Carvalho, é um poeta brilhante, então eu trago aí os versos dele e aproveito, já falando nessa minha obsessão com poesia, cumprimentando a todos com poesia, dei uma rápida olhada aqui no currículo do nosso palestrante e vi que ele é multifacetado e é também poeta. Então, gostaria de saber onde encontrar os seus livros, como é que a gente fez aí a sua produção ao seu pensamento. Então, obrigado, era só isso mesmo, estou aqui como um ouvinte, como um assuntador, e aí quero ouvir as palavras e humanidades de cada um. Obrigado a todos, boa noite. Ok, obrigado, Carvalho. Fica com você, Zé Mão. Eu queria aproveitar e dizer, Carvalho, se você gosta muito de poesia, nós tínhamos aqui um grande poeta popular chamado Pinto do Monteiro. Não sei se vocês já ouviram falar, era grande, muito grande. E Pinto do Monteiro, uma vez eu fui fazer uma visita a Pinto do Monteiro, fui com o tio meu, chegou lá, ele restou várias poesias, mas teve um ano que ficou marcado comigo, que ele disse assim, meu tio disse, fala sobre saudade. Ele disse, essa palavra saudade, eu ouço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando se perde a esperança. Aí eu disse, nunca mais eu vou encontrar na minha vida uma cestilha mais grande do que essa, maior do que essa. Mas encontrei. Um cara disse assim, Quem quiser plantar saudade, primeiro escalda a semente, depois planta em lugar cedo, quando o sol bate mais quente, pois se plantar no molhado, quando nascer mata a gente. Nesse dia que eu estava lá com o Pinto, aí eu perguntei a ele se ele já tinha perdido alguma cantoria. Aí ele disse, perdi. Eu já perdi para Furiba. Era um cantador aqui da Paraíba, um cantador médio. Aí depois eu me encontrei com o Furiba. Aí eu disse, por quê? Você perdeu o combo? Ele disse, ele me pediu um dinheiro emprestado e nunca pagou. Aí eu conversando com o Furiba, aí disse isso, aí Furiba ficou com raiva dele. Aí depois eu conversando com um amigo meu num sítio aqui, que foi prefeito de uma cidadezinha, ele disse, não, o Furiba é um grande cantador de viola. Um grande cantador de viola, Furiba é. Eu vou lhe contar uma história de Furiba. Um dia ele cantando do Ivanildo de Vila Nova, alguém já ouviu falar sobre o Ivanildo de Vila Nova. É um dos grandes daqui da Paraíba. Ivanildo terminou dizendo assim, e dos cantadores de viola, eu sou o ouro 18. Você sabe que todo cantador de viola é vaidoso, né? Aí ele terminou dizendo assim, e dos cantadores de viola, eu sou o ouro 18. Aí Furiba disse, se eu sou um 38 na mão de um cabo avalente, o cabo fica para trás, o cabo fica para frente, o rebolo vai girando e a bala matando gente. Isso são os cantadores de viola aqui da Paraíba. É um celeiro de grandes cantadores, né? É uma coisa fabulosa. Divaldo, divaldo. 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 Está mutado, Júlio Mar. O que eu chamava lá está com duas entradas aí Quando ele estava no reto aí Eu só ia aproveitar para dizer A respeito dessa maravilha Que ele recitou Só que outro cabarretado aí, inclusive Me lembrou o Jesse Aquirino, né? Que é outro caba assim que eu sou muito fã Eu vou você falar sobre os livros Que o Carvalho perguntou Como ter acesso aos seus livros Poesia Carvalho, eu tenho 12 livros publicados Tem algumas paquetas A maioria dos meus livros são esgotados Eu tenho apenas um romance Esse romance é um romance Que eu passei muito tempo a escrever Porque eu queria escrever uma coisa mais diferente Chama-se Duck City Uma cidade encantada não muito longe daqui É um romance que fala de alguns adolescentes É um trabalho interessante Porque ele exige muito assim A atenção do leitor, sabe? Eu escrevi os dois primeiros livros Saiu num volume só Mas é assim Você não sabe o que está acontecendo E nem o protagonista sabe o que está acontecendo também Nem o leitor O leitor não sabe Eu vou falar do incauto O leitor não sabe o que está acontecendo E também o protagonista não sabe No segundo livro No início do segundo livro Dessa trilogia O primeiro foi dentro Porque o meu livro é armorial É muito voltado assim Para o movimento armorial O movimento armorial de Ariadna Tuaçuna Vocês sabem E esse movimento armorial É um trabalho muito interessante E que eu tenho defendido muito aqui A questão do movimento armorial O movimento armorial Todo mundo sabe que É criar um marterodito A partir A partir dos elementos Da cultura nordestina O movimento armorial Eliseu sabe disso aí bastante E esse meu livro Meu propósito era ser um livro armorial Um romance armorial Com o de Ariadna Logicamente Guardando suas divisas Proporções Porque Ariadna é um gênio E eu escrevi Ao invés de capítulo É folhetos Não sei se você leu A pedra do rei E o príncipe do sangue Do rei volta Ele não bota capítulo 1 Capítulo 2 Não é folheto 1 Folheto 2 Porque nós A gente A vida da gente toda Foi com folheto de cordel O filho de folheto de cordel Então o primeiro capítulo É folheto 1 Folheto 2 O meu livro são 33 folhetos As xilogravuras De um confrado nosso Aqui da confraria Do Sertão Paraibano São xilogravuras Porque no movimento armorial Você tem que usar a cultura Os elementos da cultura Do Nordeste Você não vai botar Uma pintura Não É o que? A xilogravura Essas coisas da Terra Tudo é da Terra É a literatura de cordel Então Esse No segundo livro Da trilogia Que Alcindo está mostrando aí Você pode ver Que tem uma xilogravura De Marcelo Soares Marcelo Soares É o filho de De José Soares José Soares Quem comia essa literatura De cordel Sabe que ele tinha Uma barraca Lá no mercado São José Em Recife Que vendia Ele era O cantador Repórter Tudo que aparecia De novidade Ele escrevia Um folheto de cordel Então Marcelo É um artista Plástico Foi quem fez A xilogravura Do meu livro São 33 xilogravuras Trabalho muito interessante O trabalho dele Então ainda falta escrever Como eu passei oito anos Para escrever esse romance Eu passei oito anos Para escrever esse romance Eu acho que o terceiro livro Vai ser mais oito anos E eu espero Que todo mundo esteja vivo Para ler O outro O final da trilogia Mas A coisa interessante O nosso amigo Presidente Da Academia Caixinhas de Letras O professor Eliseu Arruda Que estudou Sobre Ariano Sabe que Ariano Para escrever A Pedra do Reino O Príncipe O que vai e volta Ele escreveu Uma novela antes A novela que ele escreveu É a história de Isaura Fernando de Isaura Porque ele disse Não, eu tenho que escrever Pegar a experiência Para poder escrever Meu romance A Pedra do Reino Que é o grande romance Brasileiro Um grande romance Aí ele escreveu Fernando de Isaura Eu tenho o Fernando de Isaura Aí eu Logicamente A gente tem que ser discípulos Eu fui escrever antes Aí eu escrevi Duas novelas antes Escrevi Anio Revotá O título em hebraico Anio Revotá E escrevi Em 1912 A Invasão de Passos Em 1912 A Invasão de Passos Que a cidade de Passos Foi invadida Em 1912 Por 400 cangaceiros E seis pessoas Na torre da igreja Da federa cidade E é uma história interessante Porque houve uma negociação Houve uma negociação Para que Não houvesse sangue E Anio Revotá É uma história Interessantíssima Anio Revotá Quem conhece hebraico Sabe Eu não vou dizer não Para ficar na curiosidade Depois entrei no Dr. Google Para saber o que é Anio Revotá Mas é a história De um bandoleiro Chamada Adolfo Rosa Meia Noite É uma figura fabulosa É interessante É um negócio interessante Porque Eu estava escrevendo Porque Essa minha Sextologia Essa sextologia Que é A influência Dos raios solares Na menstruação Da borboleta Essa sextologia Eu escrevi Em folhetim Porque antigamente Todo mundo aí sabe A maioria do pessoal Que trata Trabalha Trata com literatura Sabe que antigamente Todos os grandes livros brasileiros Foram escrever folhetim Memórias Póstumas De Brascubas Foi um folhetim Folhetim Ela escreveu nos jornais Aí eu disse Eu vou escrever um folhetim Aqui em Paz Quando eu cheguei Voltei Depois de muito tempo Aí disse O que é que eu posso Chamar a atenção Desse povo aqui Para escrever um folhetim Aí disse Rapaz Eu vou escrever Sobre a influência Dos raios solares Na menstruação Da borboleta E eu vou aproveitar O romance Aproveitar o romance E o ambiente Todo dia vai ser histórico Com personagens históricos E tudo Então Terminou Numa sextologia Que eu terminei Agora na pandemia Que são mais de mil páginas Cada livro Tem 250 páginas A sextologia Da influência Do raios solares Na menstruação Da borboleta Mas eu quero contar Sobre a Dolfosa Meia noite Um personagem Um personagem Eu escrevia Como quem escreve Os folhetins E como quem escreve novela Você vai escrevendo Um capítulo E a novela vai aparecendo Você vai escrevendo Os outros capítulos Tal, tal, tal E eu escrevia assim Aí o dono do jornal dizia Zé Mota Me manda o próximo capítulo Aí faltava um dia Dois dias Três dias Aí eu pegava a noite E escrevia Aí um dia Um personagem Foi traído Pela mulher Ficou muito desgostoso Naquela época Em meados Do século XIX Aí eu disse Naquele tempo Era imperdoável E ele amava Muito a mulher E ele disse Eu vou morar No sopé Da Serra do Teixeira Vou morar No sopé Da Serra do Teixeira Num sítio Chamado Bom Fim Aí passou o tempo Quando o dono do jornal Ligou pra mim Pra receber Eu disse Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer Com esse cara No sopé Da Serra do Teixeira Em meados do século XIX Não tem nada Aqui em Pato Tinha sete mil almas vivas Naquela época Você imagina No sopé Da Serra do Teixeira Não tinha ninguém O que é que eu vou fazer Pra voltar com esse personagem Aí eu lendo Aí é onde entra A literatura Aí eu lendo A Paraíba e seus problemas De Zé Amete de Almeida Que é um livro De 1923 Eu não tenho terminado De capítulo lá Tinha uma frase Que dizia o seguinte Nesse período Esse período Que meu personagem Estava lá 1865 Morava no sopé Da Serra do Teixeira O famoso Bandoleiro Adolfo Rosa Meia-noite Aí eu disse Pronto Isso eu vi o meu problema Eu vou fazer a amizade Agora do meu personagem Com o Bandoleiro Adolfo Rosa Meia-noite Aí fui descobrir A história de Adolfo Rosa Meia-noite Uma história fantástica Que deu pra escrever um livro Eu escrevi Ani ao Revotar Que é a história Do Bandoleiro Adolfo Rosa Meia-noite Então isso são Os meandros Da literatura Onde é que a gente chega E eu terminei Escrevendo Essa Essa cestologia Que eu vou publicar agora Esse ano O primeiro volume São três livros Esse primeiro volume São três livros Da cestologia Influência do rastroal Na menstruação da obra É um trabalho Que eu acho interessante Porque eu gostei muito De escrever Porque eu tinha Que pesquisar muito Para escrever Duck City Eu Como A Miller sabe Que ele leu Eu tive que estudar Um ano hebraico Eu tive que estudar Porque o cara É poliglota Um dos personagens O professor é poliglota Eu estudei um ano hebraico Para poder saber Mais ou menos Como é que funcionava O negócio Aí Esse 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 Anil Revolta também É um título Em hebraico Mas é interessante Você não precisa saber Hebraico Para ler não O livro E A história Na verdade A história De A influência Do rastroal Na menstruação Da borboleta Esse meu livro Que vai sair agora Ele começa Com o descobrimento Do Brasil Porque é um cara Que vem estudar A influência Do rastroal Na menstruação Da borboleta No Brasil Agora O livro Começa exatamente Onde Onde é que ele Começa exatamente Ele começa Quem leu A carta De Pedro Vaz De Caminha Aí você tem Que ter lido A carta De Pedro Vaz De Caminha Na carta De Pedro Vaz De Caminha Ele 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 Vai mandar A carta Para D. Manuel Aí em determinado Momento Ele disse Desapareceu Desapareceu Da nossa frota A Nau De Vasco De Ataí Daí começa A minha história Porque Segundo os historiadores Essa Nau Afundou Que era muito normal Afundar a Nau Mas para mim não A Nau Não afundou não Era uma coisa Proposital Porque tinha Uma 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 confraria Lá Lá Em Lisboa Que tinha planejado Já vinha estudando Há muito tempo A influência Do real solar Na menstruação Da borboleta E então Eles vieram Para o Brasil Para estudar Porque eles Sabiam que era No Brasil Entendeu Aí A partir daí É que começa A minha história Todinha Da influência Do real solar Na menstruação Da borboleta Agora você Não vai encontrar No livro Nenhuma Verdade histórica Sabe Você sabe Que No livro É o seguinte Tem assim 30% De mentira Mas Se você Não conhecer A história Você não sabe Que é mentira Então É um trabalho Bastante interessante Porque tem Muita criatividade E eu aproveitei Por exemplo Para poder chegar Eu vou dar um exemplo Aqui a vocês Para poder chegar Na Paraíba O pesquisador O pesquisador Vou dar só um exemplo A vocês Eu descobri Que tinha um Presidente Antigamente Não era governador De estado Vocês sabem Que era presidente Era presidente Da província Da paraíba Presidente Da província Do Maranhão E um presidente No século Em 1860 E pouco Ele resolveu visitar O interior do estado Aí ele vem com a comitiva Aí o meu personagem Entra nessa comitiva Então como é que você pode dizer Que não é verdade Ele vem Ele conversa com o presidente O presidente procura saber Das histórias Da literatura de Cordel Ele conversa com ele Ele explica Ele como é tudinho Ele se apaixona Pela literatura de Cordel Aí ele termina Ficando em passo Ele termina Ficando em passo E se apaixonando Aí a partir daí Ele descobre Realmente onde é Que está A borboleta Preta Com a risca Amarela Na asa esquerda Que é exatamente A borboleta Da influência Do rastro solar Na menstruação Não sei se vocês sabem O que é muito borboleta Mas você só sabe Que você sabe O meu personagem Principal É um entomologista É um insetologista E entomologista Eu tive que estudar Muito sobre a borboleta E a borboleta Você sabe Por que a borboleta Ela só voa Por causa do sol Se não tivesse sol Ela não voava Quer dizer O sol é que permite A borboleta voar Bom Lá eu não vou contar A história toda Porque aí vai perder Vai perder A curiosidade de vocês Mas na verdade É isso aí Agora É É verículo A história Vitor Vitor Antes de passar Aqui para o Júlio Mar Me corrija aí Houve uma época Não sei se foi Nos anos 80 Na Paraíba Uma seita Que envolvia Essa questão De borboleta Você tem informação Sobre isso Ou eu estou Voado Não Não tenho conhecimento Disse não Porque na verdade O meu negócio É sério É científico Não aceita Não aceita O cara O entomólogo O entomólogo Olha A documentação Vocês vão descobrir Coisas interessantes Que vocês não sabem Que eu acredito Me desculpe Sobre o descobrimento Do Brasil Eu tive que estudar muito Sobre o descobrimento Do Brasil Aliás Eu tive que estudar muito Sobre o século XVI O século XVI Pelo amor de Deus O século XVI É um século extraordinário Meu amigo Foi ali Que surgiu Don't Chote Pela Mancha Rapaz Ali Ali foi O romance Saiu da Idade Média Para vir para o Renascimento Aquilo foi uma revolução É uma revolução literária Agora Tem uma coisa interessante É um período Muito profícuo É um período Que realmente Dá uma guinada Na questão Da própria estruturação Do romance Da escrita Exatamente Exatamente É uma coisa moderna E eu Tinha um Um personagem Meu Que Uma vez Eu assistindo Aquele Aquele sociólogo Que foi Vice-governador De Brizola Não era o nome dele Era Figura fabulosa Vice-governador Sociólogo É um antropólogo O antropólogo Não era o nome dele Era Darcy Ribeiro Darcy Ribeiro Eu ouvi Darcy Ribeiro Na televisão Fiquei humilhado Aí Darcy olhou assim Na televisão E disse Olha Quem não leu Grande Quem não leu Os Sertões Minha formação De Joaquim Nabuco E Casa Grande Senzala De Gilberto Freire É um imbecil Eu digo Vixe Minha Nossa Senhora Aí eu disse Eu vou ter que ler Para sair da lista Dos imbecins Eu era estudante Eu digo Eu vou ter que sair Realmente Você tem que ler Alguns livros Eu tenho um personagem Que fala sobre isso Então eu queria dizer o seguinte É necessário Mota Me permita aí Minha Pina Grande E que ele fez uma previsão Do apocalipse Que ia se acabar tudo Inclusive o pessoal Estocou o alimento Ele disse que ia haver um dilúvio Marcou a data E hora de começar Inclusive nesse dia Coincidentemente O tempo fechou aqui E todo mundo pensou Que realmente Muita gente pensou Que realmente Ia começar o dilúvio Mas não começou Mas houve sim Essa seita aqui Dos borboletas azuis Aqui na Paraíba Tem de tudo Agora eu só queria Concluir essa questão Do Dom Chotê La Mancha Porque El Manco de Lepan É uma figura Extraordinária Para mim E Eu estava Na escra Eu fui lá Visitar a casa dele Em Madrid E É pertinho da casa De Lope de Veiga Não sei se alguém Já teve a oportunidade De vir Mas aí eu descobri Eliseu E Renato E a Rocinha Eu descobri Lendo 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 O Dom Chotê La Mancha Eu acho Que no segundo livro Que ele Ele inventou Uma poesia Cervantes Inventou uma poesia E É o Abierro Não sei se você já ouviu O Abierro Essa poesia Aí Uma poesia linda Rapaz E um Um personagem Do meu livro Duck City Ele Ele A A namorada dele Vai embora E desaparece E não dá satisfação Nenhuma a ele E ele fica com febre Aí ele diz Eu vou ter que fazer Uma poesia Para melhorar Eu vou fazer Uma poesia Para melhorar Agora eu tenho Que escrever Uma poesia Que não seja Uma ode Nem pode ser Um Raikai Nem pode ser Um soneto Eu tenho que escrever Alguma coisa diferente Para que isso saia De dentro de mim Que essa febre desapareça Para que eu suporto Essa dor da saudade Aí Realmente Aí eu fui Aprender o Abierro Uma coisa tão simples Mas foi difícil Eu passei um mês Passei um mês Para poder escrever Esse Abierro Que eu vou ler Para vocês agora Esse Abierro Ele é assim Ela foi embora Desapareceu Desapareceu E ele não teve Mais notícias Alcindo Leu o livro E sabe disso Aí o Abierro Diz assim Por quem Dobram os sinos Inos Por quem Chora a cidade Saudade E quem Inuma o amor A dor Assim sendo Assim mesmo Neste sabor Carregando a cruz De Cristo Ainda tenho Que conviver Com isto E não saudar De dor Isso é um Abierro Eu nunca Eu não sei Se vocês têm notícias Desse estilo De poesia O Abierro Né E Aqui no Brasil Eu não conheço Tem um espanhol Que Tem um espanhol Que gosta de fazer O Abierro Mas é uma poesia Que não é muito Não é muito Divulgada Mas eu acho Muito bonito A estrutura Do Abierro Você veja É uma série De perguntas Por quem Dobram os sinos Inos Por quem Chora a cidade Saudade E quem Inuma Quem enterra o amor A dor Assim mesmo Neste sabor Carregando a cruz De Cristo Ainda tenho que Conviver com isto Inos Saudade E dor Essa é a estrutura Do Abierro Então o meu personagem Tinha que Tinha que Ristar um Abierro Ele não podia Ser um soneto Nem podia ser Essa é a mágica Da literatura Essa tem que ser A mágica Da literatura Você tem que Procurar os caminhos Não pode ser Um caminho Comum